Gadaiada, por que vocês não tão mais falando das eleições dos Estados Unidos? Ei, Gadovai! Situação difícil essa de vocês, né não? Vocês já estavam comemorando a vitória e de repente chega uma mulher. Pior de tudo pra vocês que é uma mulher, né? Já que vocês não gostam de mulheres, uma mulher chegou em 24 horas, derrotou o Diabo Louro. Aí a Gadaiada agora, olha, tá toda caladinha, rapaz. Ei, Gadaiada, e vocês sabiam que ela não gosta do mito? Ela já fez uma crítica ao mito? Fez. Veja aí. Kamala Harris nem sabe quem é Bolsonaro. Sabe, sabe sim. Em 2019, ela era senadora, ela fez uma postagem criticando a gestão de Jair Bolsonaro durante as queimadas na Amazônia. O que ela diz? O presidente Bolsonaro deve responder por essa devastação. A Amazônia cria mais de 20% do oxigênio do mundo e abriga 1 milhão de indígenas. Qualquer destruição afeta a todos nós. Fecha aspas. Ei, Gadaiada, uma mulher que não gosta do mito vai derrotar o Diabo Louro. Olha, segura aí. Beijinho no chifre.